Música Salve, salve galera aqui que continua o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo de Naruto Storm 4 galera Vamos continuar com nossas batalhas aleatórias Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super Ninja Já vê que aquele like no começo do vídeo pode fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito compartilha Dá aquele gostei que nossa página não fez, se inscreve no canal E hoje vamos jogar aqui com, deixa eu ver com quem eu quero jogar agora, velho Vamos jogar, vamos jogar com, vamos jogar com o Itachi Vamos jogar também com o Itachi não, velho, Itachi não Vamos pegar um, vamos tentar aqui soltar um Jutsu secreto, velho Então vamos lá, vamos tentar o Jutsu secreto Para esse Jutsu secreto eu vou de, deixa eu pensar com quem eu vou Vamos de Deidara Vamos de Sasori E vamos de Itachi, beleza, vamos tentar o Jutsu secreto da Katsuki Tudo aleatório, não, não, aí não, aí não, aí não, aí não, fica muito igual, né, velho Aqui tá tudo ali, vamos lá, não, velho, eu não quero Aê, mudou um pouco, beleza, tudo aleatório, né E mais aleatório também Só lembrando, galera, dá aquele gostei aí que ajuda bastante, compartilha, pede para os amigos se inscreverem para dar aquela força aí Já vamos para a batalha de hoje Eu vou para cima já, velho Ai Desculpa aí, né, velho E eu já começo assim, mano Mano, eu dei eu lutar contra a Temari, velho Que ela fica de longe, mano, só spawnando o golpe na gente, velho Enche o saco, mano Será se eu consigo? Errei Ai, ela me pegou Ah, não Eu tô na defesa, Joe, como isso, mano Peguei Toma, carrega, 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 carrega Vomitachi Pegou nada, fia Pegou assim, eu peguei Boa Yazatama, Magatama Da hora, velho Mano O jutsu dele é muito top, velho Isso é louco, mano Carrega Aí está você Ah, eu tô na defesa Nossa, velho Vamos, carrega aqui Não, não, não Beleza, eu deixei no vermelho Agora eu vou deixar ela me acertar, galera Pra tentar fazer o jutsu secreto Beleza? Aí no próximo round a gente joga na moral Fechou? Tá bom, mas nem tanto, né, velho Calma aí, mano Não, não, não posso usar o... Vai, vai Deixa no vermelho Rápido Joga, joga, joga Joga alguma coisa Isso, mais uma Será que vai agora? Vai, 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 vai Peguei Boa E vamos do jutsu secreto Da Katsuki, galera Olha isso Que louco, velho Todos os membros da Katsuki batendo Quem disse que acabou, velho? É meia hora só de jutsu Impulso todo poderoso Mano, olha esse ultimate secreto, velho Que top, mano Meu Deus do céu, velho Esse ultimate secreto é muito top mesmo, velho Na boa, velho Vamos jogar um pouquinho com o Sasori? Morra Peguei Areia de ferro Libera Toma Ai Beleza A gente já soltou nosso jutsu secreto Agora vamos pro especial, velho Agora vamos jogar na moral aqui um pouquinho Não, não vai me pegar não Peguei Boa C3 Vocês querem ver de novo o jutsu secreto, galera? Vou deixar ela bater mais um pouquinho Vamos tentar finalizar com o jutsu secreto Deixa eu só deixar no vermelho Boa Chega de bater nas meninas Calma, deixa ela bater Vamos tentar no jutsu secreto aqui Vocês querem ver o jutsu secreto de novo, galera? Eu vou jogar na moral, velho Vou jogar na moral Porque esse é o último round Vai que dá alguma zica, né, velho? Você é meu Até mais Peguei Boa Mano, ela fica spawnando isso aqui Deixa o saco, velho Essa mina é muito irritante, mano Peguei Pegou nada, filha Peguei Ah Defendeu, né Yasaka Magatana Ela escapou, filha O véio O véio salvou ela, mano Ai, caramba Essa doeu Já era, filha Já era, filha Boa Jogamos na moral Velho O jutsu secreto da Katsu É muito top, velho Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Se vocês gostaram, velho Beleza Vamos pra próxima batalha de hoje Vamos escolher agora Deixa eu ver Quem que a gente pode escolher, velho Vamos escolher aqui o O narutinho Karinata Naruto Karinata Vamos soltar o Tentar soltar o especial dele Com ela Contra Não, de novo, não Jaiji hoje Contra você, filha Boa Contra Sasuke Boa Vamos lá Tela aleatória E vamos lá Vamos tentar soltar o Jutsu secreto Secreto dos dois Eu não sei se a CC Não sei se é secreto ou não, velho Eu creio que seja, mano Vamos pra cima do Sasuke Peguei Ai Peguei Boa Hazen Shuriken Planetário de Biju Boa Tamo bem Estamos bem Eita Kirin Muito louco, mano Suma Mano Esse Jutsu é muito da hora O Kirin, velho O Kirin eu pago um pau pro Kirin, mano Vamos com a Rinatinha Ai, ai Puta, mano O Shisui é muito forte, mano Eu vou pra cima dele Ai, ai Caramba Ei Toma Ai, caramba Não, não, não Carrega, carrega, carrega Peguei Não vou permitir Ai, ele defendeu, velho Ai, não, não, não Eu venho aqui Calma, vamos, Narutinho Corrente de Dori Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tentar soltar o nosso Opa Boa, peguei, velho Muito louco Muito louco, mano O especial dos dois juntos Mano, olha isso, velho Que louco, mano O Vitoroso foi decidido Boa E encerramos com o Jutsu Secreto dos dois, velho Da hora, mano Da hora E agora vamos pra cima Ai, me pegou já, velho Calma aí, calma aí Ai Eu quebrei Será que eu consigo pegar? Quase, velho Não, mano Nossa, ignorantes Mano, o Shisui é muito ignorante, velho Na boa Peguei Boa, peguei Da hora, né, velho O Jutsu Secreto do Naruto com a Rinatinha, velho Show de bola, mano E vamos pra cima, velho Eu quero ir pra cima Ah, velho Conseguiu me pegar, mano Vamos pro próximo round Ai, foi pro lado errado Agora vai Nossa Ai, ai, ai Nossa, tô vendo nada, velho Toma Ó, louco Que ignorante Eita, ele deu um caos Peguei Muito lento Muito lento Você que é lento, meu parça Toma Ah, pega essa, seu verme Tá me tirando, velho Tá me chamando de lento Ai, 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 ai Peguei Então vai ser encerrado nessa Boa, velho Boa, velho Pega essa, verme Caramba Então esse, galera É mais um vídeo que eu queria trazer pra vocês, galerinha De Naruto Storm 4 Só lembrando, galera Só lembrando, galera Aquele Ultra Mega Power Blaster Escrito Foda Já vai ter aquele like no mesmo vídeo pra fortalecer Dá aquela força Tamo junto Valeu Falou É nóis Porque Eu fui Eu fui Tchau